O liquidificador Philips Valita ProBlend Duravita tem 6 lâminas de aço inox e promete um resultado mais eficiente que outros concorrentes. Seu grande diferencial é a jarra. Além de ter grande capacidade, quase 2,5 litros, é feito de material ultra-resistente, não absorve cheiro e resiste a variações térmicas. Ele dispõe de 5 velocidades, além da função pulsar e tritura gelo. E para fazer sucos e vitaminas, esse liquidificador contém um filtro interno que separa bagaços ou sementes. Além disso, tem a tampa e parte da alça removíveis e também a função autolimpeza. Sua potência é suficiente para a categoria, mas vale ficar atento à voltagem de acordo com a região, já que ele só tem uma opção disponível. Se você procura um liquidificador tamanho família com jarra 20 vezes mais resistente, o Philips Valita 6 Laminas Duravita é perfeito para o seu dia a dia.